Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é, como vocês podem estar vendo aí na tela, é a tag meu celular. Então, eu deixei as perguntas aqui gravadas na minha galeria pra me desenvolver com vocês melhor. Então vamos à primeira perguntinha. Qual o seu celular? Marca, modelo e etc. Bom, meu celular é o Samsung Grand Prime eu deixei até ele aberto aqui já pra eu mostrar pra vocês no site porque assim, como eu estou gravando por um aplicativo do celular que aparece, grava a tela, dá pra mostrar então, não dá pra mostrar ele por fora, então vamos lá é esse celular aqui, Samsung Grand Prime Samsung Galaxy Grand Prime Dual, Dual Chip né duas e sem antena, tá? É exatamente esse que não tem antena aqui do ladinho, o meu não tem antena porque a maioria tem antena né, mas o meu é sem antena, é exatamente esse cinza tudo então agora ele tá 829 mas eu comprei ele por 600 e pouco então vamos à próxima perguntinha quantos aplicativos você tem? então vamos ver, né? Eu tenho bastante eu tenho o Snapchat aqui ó, eu tenho o YouTube né, tenho esse daqui, laranjinha, que é o AZ Screen Recorder, não sei falar ele mas ele é um, é o capturador de tela, que é o que eu estou usando pra gravar este vídeo né, que ele capturou a tela tem o este, que é anti-utis que é um antivírus tem o Facebook, tem o Whats... ops Whatsapp, tá? então, eu tenho bastante aplicativo até deixa eu ver, ai só, entrou o Facebook tem o Minecraft PE Hangouts o que mais? acho que só, né? Chrome, Google Evernote e só vamos ver a próxima perguntinha opa vamos lá qual app facilita a sua vida? super útil com certeza o Whatsapp o Whatsapp é o melhor aplicativo de todos, assim ele facilita a sua vida você não precisa ligar você quer ligar? você não tem crédito pra ligar? liga por ele então acho ele super útil além dele ligar conversa rápida né, manda conversa a pessoa vem lá e pronto então, eu acho ele super útil ok? próxima perguntinha é... cadê? qual seu app mais inútil que você tem pena de deletar? bom, gente eu acho que eu não tenho app de mais inútil porque ele eu deletei ontem anteontem, na verdade na verdade, ontem mesmo e... ele... eu tava pra deletar faz uns 3 meses já que eu queria deletar ele só que eu tava com muita pena então eu acabei deletando ele tava no lugar do Wazay Scream esse daqui esse laranjinho aqui que eu tô usando e... ele foi o que eu... que eu tava usando pra... era a Ângela, tá que... que... minha tá o que guia Ângela tá o King não sei falar isso Ângela e... que eu achava inútil e tinha muita pena de deletar então eu deletei e acabei de deletar então vamos lá próximo qual seu app para fotos favoritos? bom, eu não tenho app assim pra... ajeitar minha foto e tal tudo eu ajeito mais no Snapchat mesmo que eu gosto eu não costumo ter esses aplicativos não porque eu não... não gosto muito deles então o Snapchat eu acho que pra mim já dá uma... uma boa aliviada aí então gente vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês meu Snap meu Snap é esse daqui calma aí Diário de Marruiva deixa eu fechar aqui a coisa Diário de Marruiva ver esse daqui tá gente então vamos procurar lá Alois Barrinha Diva 239 e... o Snap do canal né todo o Snap inteiro então esse é meu Snap adicionam lá porque eu falo bastante coisas aqui daqui do canal no... no Snap próxima perguntinha você joga no seu celular? qual o jogo favorito? eu jogo sim no meu celular só que o único jogo que eu tenho é Minecraft PE que eu adoro tá? que é o Minecraft eu adoro o Minecraft gente eu sou viciada entendeu? sou uma menina viciada em Minecraft isso aí mesmo 7 mostre a última música que escutou no seu celular bom a última música que eu escutei no meu celular foi no YouTube né que eu vejo coisa mais pelo YouTube mesmo ai volta lá e eu não sei qual que é o... qual foi a última que eu escutei cadê? não sei deixa eu achar aqui eu acho por aqui gente a última foi Tranquilo e Tá Favorável ops eu entrei no errado a última foi Tá Tranquilo e Tá Favorável né que foi a última procurada aqui então foi Tá Tranquilo e Tá Favorável que eu adoro essa música gente também tô viciada meio que viciada assim na música Tá Tranquilo e Tá Favorável eu super adoro ela a música não tem nada praticamente só Tá Tranquilo e Tá Favorável mas eu adoro essa música então próximo é mostre a última foto que tirou com o seu celular então vamos lá né mostrar minha última foto que eu tirei com o meu celular a última foto que eu tirei com o meu celular foi no Snap na verdade e foi cadê não não foi essa daqui não gente calma aí e Snapchat cadê o Snapchat foi essa daqui na verdade que eu tirei no Snapchat tá e eu acho achei essa foto muito muito linda tá então eu acho ela linda que eu tirei do Snap tá então vamos a próxima vamos voltar aqui na galeria mesmo ai meu Deus do céu o que eu estou fazendo aqui eu estou errada eu estou totalmente errada então vamos lá continuar né procurar deixa eu procurar o certo onde eu estava antes aqui vamos ao próximo é nove app que todos deveriam ter whatsapp eu já mostrei ele então não vou mostrar novamente né whatsapp e youtube youtube né é eu acho uns aplicativos ótimos perfeitos tá que foi feito exatamente pra você pra gente né pra nossa vida dez mostre o acessório favorito para celular capinha fone plug e etc então pessoal esse 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 10 né essa perguntinha 10 eu vou fazer eu vou mostrar no próximo vídeo né que eu vou mostrar todos os meus acessórios de celular em geral então e como eu estou pela tela não tem como nem eu mostrar mesmo mas eu vou fazer pra mostrar mesmo todo tudo 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 eu faço pra mostrar tudo pra vocês ok eu mostro tudo direitinho que eu tenho pro meu celular meu celular pra quem não sabe é novo né então eu não tenho muita coisa mas até tenho bastante 11 indique 4 pessoas para responder essa tag eu indico a brutube ah não desculpa gente a brutube já fez esse coisa eu indico a Mais Savinon não Mais Mais para Meninas não Mais a Tim desculpa gente é que ela muda o tempo todo Mais a Tim e indico também deixa eu pensar gente deixa eu pensar sabe porque é muito muito pensamento acho que eu só vou indicar ela mesmo gente a Samara boa e gente eu indico a Mais a Tim pra fazer com com o tablet ou com o celular porque ela tem os dois e a a Samara boa eu indico ela fazer com o iPad dela tá então vamos lá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é deixa o seu like se gostou se quiserem mais vídeos desse tipo assim mais tags deixem aí nos comentários se me taguear me avisem nos comentários tá eu não ver me avisem nos comentários essa tag foi criada por Jessica Mike então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixe seu like um grande beijo no coração de cada um de vocês e tchau